Olá, galera! Aqui é a Carol, do Leitura Virtual, e hoje eu quero trazer pra vocês 10 das capas mais lindas da minha estante. Vem comigo, vem! Eu sei que eu já fiz esse vídeo aqui, mas faz muitos anos, e assim, teve uma renovação, né? Graças a Deus, nessa estante. Então eu tenho muitos livros novos, muitos livros lindos que eu queria mostrar pra vocês. Pode ser que alguns se repitam, porque eu acho que alguns já tinha naquela época, mas a gente faz essa renovação desse vídeo agora mesmo, tá? Gente, não consegui colocar em ordem de preferência, porque tem capas ali que eu sou completamente apaixonada, tá? E assim, é um gosto muito pessoal, pode ser que você não ache elas tão lindas assim, mas eu sou apaixonada por causa de uma delas, então eu quero mostrar todos os detalhes pra vocês. Vamos lá? É assim que se perde a Guerra do Tempo. É um livro que foi lançado esse ano, então eu já fui surpreendida por essa capa azulzinha clara, que eu achei sensacional. E aí aqui a gente tem, né, a Red e a Blue, que são os personagens do livro, nesse formato espelho, muito bonitinho, e a fonte da letra pegando o livro todo. A fonte da letra foi ótima. A fonte do título pegando a capa toda. Eu olho pra essa capa em qualquer lugar que eu estiver na livraria, na internet, na minha estante, e eu acho ela a coisa mais linda do mundo. Não sei se é porque a história também me encantou e deixou a capa mais bonita, mas eu sou apaixonada por essa capa. E achei esse tom aqui muito delicado. Tudo e todas as coisas, essa capa aqui é antiga, eu sou louca por ela, eu acho lindo esse formato aqui do fundo, né, de várias flores e folhas e elementos. E o título branco também na capa branca. Gente, vocês vão ver que eu sou alucinada por tons claros nas capas. Então assim, se a capa é branca, todas as outras cores saltam nos meus olhos, eu acho lindíssimo. Muito mais lindo que capa preta, por exemplo. Então, eu acho sensacional, eu gosto dessa fonte redondadinha, e adoro esse efeito aqui, eu acho maravilhoso, maravilhoso. E aí aqui atrás a gente tem mais um pouco desse efeito também, no fundo branco, e esse livro tem muitos anos, ele não amarelou, então assim, só amores por esse livro. Eu peguei a capa tailandesa de Harry Potter e o Enigma do Príncipe pra representar todas as capas dessa coleção, tá? Mas eu peguei essa porque é a que eu gosto mais de todos os sete. Como eu falei, né, elementos em branco aí, elementos claros. Eu acho lindo, 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 lindo demais esse tom esbranquiçado. E o ruivo da Gina e o ruivo da Fênix sobressaindo, eu acho maravilhoso. E aqui atrás também, eu acho essa capa divina, divina, divina demais. Amo de paixão. Triângulo de quatro lados, é o nacional antigaço que eu tenho aqui, eu sou louca por essa capa também. Se você observar, nós temos aqui a silhueta da protagonista, né, e aqui no fundo a gente tem vários tipos de triângulos em verniz. Então se você faz assim, você consegue ver. E a continuação dele, que é trevo de quatro folhas, é a mesma coisa. É a silhueta do personagem em verde e vários trevos de quatro folhas assim no verniz. Eu acho linda demais. Esse me conquistou pela capa. Eu lembro que quando eu escolhi ler esse livro, como não tem sinopse aqui atrás, eu escolhi justamente por causa da capa. E amo de paixão o livro. Eu escolhi The Beauty of the Darkness pra representar todas as capas de Crônicas de Amor e Ódio. Das três, né, é a que eu gosto mais. Eu gosto desse ponto de luz aqui assim, saindo, sabe, do fundo. E aí deixa um azul atrás e uma capa maravilhosamente linda com a personagem e os elementos escritos da história. Eu olho e acho coisa linda. E a Dark Side, né, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Vocês vão ver que tem mais coisas da Dark Side nessa lista. Mas eu acho essa capa sensacional. Esse é o volume 3, né, dos três é o que eu acho mais bonito. Tempo de Reacender Estrelas. Esse aqui acho que foi o último livro que eu recebi do Turista Literário antes de cancelar. Estou doida pra ler esse livro, mas estou postergando, sim, infelizmente. Mas eu acho a capa maravilhosa. Essas estrelinhas também aqui brilhantes, sabe? E o conjunto aqui da Aurora Boreal no fundo, as montanhas em branco, a silhueta dos personagens. Eu olho pra capa, eu sinto muita vontade de ler o livro. E lógico que eu já vi a sinopse e tal, é um livro que eu tenho vontade de ler, mas é uma capa que chama muito a minha atenção. Eu acho lindíssima. Eu já acho que eu comentei isso com vocês, inclusive, quando eu recebi esse livro. Falando em capas maravilhosas que me fizeram ler livros, Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Gente, vamos analisar essa capa. Esse fundo branco, que eu já falei pra vocês que eu adoro. E aí a gente tem esse jogo, essa explosão de cores no cabelo da protagonista e no título do livro. Gente, eu acho isso a coisa mais linda do mundo, desde sempre. No último vídeo que eu fiz sobre isso, né, no primeiro, eu já falava dessa capa. Eu acho ela sensacional. Eu achei ela muito maravilhosa, tanto que as que vieram depois, né, da série, não conseguiram chegar aos pés dessa capa, na minha opinião. Eu acho ela divina. Divina, divina, divina. Esse branco e aí esse jogado de cores, as cores certas, né. E o livro fala de arte, fala de cor, né. Então, deu tudo certo. Como vocês bem sabem, né, que a combinação de azul e laranja acaba comigo. E esse aqui é um dos livros que eu acho mais lindo no mundo. Eu lembro que quando eu recebi ele, foi o Gustavo que me deu de presente e eu ficava olhando pra ele, assim, mexendo e olhando, porque eu achava a coisa mais linda do mundo. E ainda acho até hoje. Esse fundo aqui da floresta, né, com as protagonistas. Eu acho sensacional. Eu acho lindíssima, lindíssima, lindíssima demais essa capa. Tanto que é ela que ilustra a abertura, né, a capa do blog, porque é sensacional de linda e são as cores do blog e do canal e tudo mais. E é maravilhoso. Não tinha como, essa capa é maravilhosa demais. Eu já acho ela linda e maravilhosa desde sempre, desde antes de ter o livro, desde antes de ler o livro. É aquela combinação, né, gente, do branco com o ruivo que eu gosto tanto, o ruivo da raposa. E, assim, essas cores rústicas. Parece que não precisa mudar nada, mas em conjunto fica uma coisa linda, maravilhosa. Você não tem uma cor que chama atenção, né, na capa. Mas ela é linda demais, demais, demais. Eu sou apaixonada, apaixonada por essa capa. Pegar a raposinha assim de costas, ai, achei muito conceitual. Adoro. E, por último, mas não menos importante, nós temos a capa divina, que eu já falei pra vocês nos últimos dias de Jardim Secreto. Acho que vocês não estão nem me aguentando mais falar dessa capa, mas vamos analisar. Só pela última vez. O fundo branco, que eu falei pra vocês, é o fundo claro. E aqui nós temos diversos elementos do Jardim Secreto. Então, nós temos as plantas do Jardim Secreto, nós temos as borboletas, os animaizinhos, a raposa. E, assim, são cores que se completam, né? Jogado aí pro ruivo, que nem eu já falo pra vocês. São cores que se completam. E aí você vem aqui pra essa lombada e você tem a fechadura do Jardim Secreto. Olha que coisa criativa, sabe? E aí, no fundo aqui, a gente tem um outro elemento aí, meio abescado, com fábulas dark e tudo mais. Gente, o que é essa capa? E é aquele conceito que eu falei pra vocês de tudo e todas as coisas. O fundo branco, vários elementos aqui, e é escrito em branco. Também. Fica coisa linda demais. Ai, eu sou louca por essa capa. Eu tenho essa capa na minha estante. É a coisa mais sensacional do planeta, essa capa. Eu sei que vocês repararam que cada uma delas eu falava que era a coisa mais linda do mundo, né, gente? Por isso que eu falei que não dava pra classificar, né? De 1 a 10. Então eu já coloquei tudo aí meio misturado, que é pra gente não ter esse problema. Mas essas são as capas, assim, que eu amo de paixão. Pode ser que eu tenha outras que eu tenha esquecido na estante, mas as que eu lembrei de cara pra falar pra vocês foram essas. Então são as que mais me marcam mesmo. Deixa aqui nos comentários pra mim qual a capa mais linda que você tem na sua estante, que você mais gosta, que você mais gosta de olhar, a que te conquistou pela capa, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, galera? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!